Nós vivemos em uma sociedade onde a correria é o certo Uma vida super ocupada, uma vida com muitos compromissos Onde você deve se virar para dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo E ainda por cima ser bem sucedido em tudo que você faz Qual é a chance disso dar certo para todo mundo? Acertou! As chances são quase nulas de todo mundo, toda a população, conseguir conviver Com todo esse estresse, toda essa correria E ainda assim ser uma pessoa feliz e bem sucedida Mas e aí? A gente precisa mesmo ser assim? A gente precisa ter essa correria? A gente precisa ter essa realidade? Isso vai depender muito da sua realidade, seus objetivos, do que você quer para a sua vida E também em que ponto da sua vida você está Porque eu sei que existem pessoas que estão, de repente, tendo uma vida muito corrida Mas por um curto período, né? Só mesmo para conquistar um objetivo e não pretende viver assim para sempre Eu separei hoje seis hábitos que vão mudar radicalmente a sua vida E com isso você pode aprender a conviver melhor com a correria que a sua realidade necessita Ou se você já tem uma vida mais leve e mais tranquila na medida do possível Para melhorar a sua vida ainda mais Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas Isso me ajuda muito aqui no crescimento do canal E vamos embora para o vídeo E o primeiro hábito que você pode implementar aí na sua vida Para ter mais qualidade de vida É pausar antes de agir Então, sempre que a gente for tomar alguma decisão Sempre que a gente for agir A gente sempre tirar essa pausa para refletir se é isso mesmo que a gente deve fazer Isso a gente pode fazer em relação a tudo na nossa vida Em relação a comprar algo novo Em relação a destralhar algo que a gente já tem Em relação a tomar as nossas decisões nas nossas vidas Qual emprego escolher Qual curso de faculdade Em quem investir Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, né? Que a gente pensa muito Toda vez que a gente vai comprar algo mais caro Como um carro ou uma casa Mas que no dia a dia, como as coisas são baratinhas A gente não pensa tanto assim Mas não seria incrível se a gente tomasse o mesmo tempo Para refletir e pensar antes de comprar essas coisas caras Nas coisinhas mais baratas também Não seria incrível e a gente perderia muito menos dinheiro com isso? Então isso é algo que eu tento muito trazer na minha vida De sempre tomar uma pausa antes de tomar qualquer decisão Seja ela uma decisão grande Que vai afetar muito a minha vida Ou até mesmo uma decisão pequena Mas que pode me trazer alguma complicação mais para frente A gente costuma achar que coisas pequenas não atrapalham tanto Mas a gente está enganado É de coisa pequena em coisa pequena Que a gente acaba acumulando horrores em nossas casas Itens que a gente não usa Não vai precisar depois E só ocupam muito espaço Exatamente porque a gente não tirou um tempo Para pensar antes de trazer esses objetos para nossa casa E aqui eu não estou falando só de comprar não Pode ser um objeto que você ganhou de alguém Algum brinde Um papel que te deram Enfim, qualquer coisa, né? Quanto mais a gente pensar antes de agir Melhor as nossas escolhas vão ser E consequentemente a nossa qualidade de vida Também vai aumentar por conta disso O número 2 Vocês já estão cansadas de ouvir por aqui Mas é simplificar as coisas que você tem na sua casa Os objetos Simplificar a sua rotina Simplificar tudo Eu recebo diariamente comentários aqui no canal De pessoas que vivenciaram essa experiência de viver com menos E conseguiram comprovar que realmente Há uma mudança na qualidade de vida Há uma mudança na nossa rotina Então não é só eu que estou falando São muitas pessoas que já experimentaram esse estilo de vida E se você ainda não experimentou Não começou a praticar isso A viver com menos coisas Eu sugiro fortemente que você comece hoje Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida E quando eu falo aqui de simplificar Você não precisa ser extremista Ao ponto de viver ali com um prato, um garfo, um copo E uma panela Não é isso que eu estou falando Mas sim de diminuir Se você, por exemplo, tem 10 calças de giz no seu armário Diminua essa quantidade para 5 E veja como você vai se sentir Eu tenho certeza que você vai sentir uma paz Uma tranquilidade que você nunca sentiu antes O número 3 Muita gente não costuma fazer Acha que é muito melhor Quando você esconde os seus sentimentos Mas, gente Quanto mais a gente colocar o que a gente está sentindo para fora Claro, né? De forma bem educada De forma racional Mas a gente tem qualidade de vida Claro que eu não estou falando aqui para ninguém ser mal educado Gritar com as pessoas Ser grosseiro Não é isso Mas expressar o que você está sentindo Porque geralmente, quando a gente não faz isso Esses sentimentos que vão ficando guardados Eles vão se juntando Até que isso vira uma bola de neve E você pode chegar a um ponto de explodir E uma coisa que seria fácil de resolver Se você tivesse se expressado naquele momento Se torna uma coisa muito grande E por vezes até fora do seu controle E você não precisa fazer isso necessariamente conversando com alguém Você pode se expressar de outras formas, né? Você pode se expressar através de um hobby Uma pintura De uma arte Ou até mesmo de um diário De um caderninho Onde você vai colocando ali como você está se sentindo Isso ajuda muito, gente A gente se sentir melhor A gente entender melhor os nossos sentimentos também O número 4 é Esteja presente no momento ali que você está vivendo Como a gente vive na era da tecnologia A gente está sempre com algum dispositivo ali em nossas mãos, né? Seja um celular, um tablet, um notebook Mas isso, gente Impede muito Que a gente, às vezes, desenvolva relações duradouras com outras pessoas Impede que a gente curta o momento O presente que está acontecendo ali Às vezes a gente está reunido com os nossos amigos Com a nossa família E está todo mundo no celular Está vivendo os stories do Instagram Mas não está vivendo o que está acontecendo ali Não está desenvolvendo essa interação com as pessoas ali presentes Então vamos aproveitar aí Quanto mais a gente puder E deixar um pouco de lado Esses dispositivos que nos desconectam da realidade O número 5 é muito importante, gente Porque eu não vou dizer isso Porque eu não tenho dados aqui para dar para vocês Mas eu sei o quanto um problema financeiro É uma coisa estressante É uma coisa que mexe com a nossa vida É uma coisa que nos deixa mal Porque vocês sabem que eu já passei por isso aqui Na época que eu era super consumista Então eu vivi isso na pele Então é muito importante que você controle o seu dinheiro Não gaste mais do que você pode Não se comprometa com dívidas que você não vai ter como pagar E o ideal que os investidores falam Mas que é sempre viver um degrau abaixo do que você pode Para que você tenha dinheiro sobrando para fazer outras coisas E também para investir E se você não entende muito também dos investimentos assim como eu Tente não se comprometer com dívidas que você não sabe se vai conseguir pagar Isso já vai te ajudar muito na sua saúde mental E você vai ficar bem mais tranquilo Porque não vai ficar preocupado Se mês que vem vai ter a grana para pagar aquilo Ter suas dívidas controladas, gente É uma paz que assim Nada mais no mundo pode dar para você, sabe? E o último hábito que pode mudar a sua vida É se exercitar Gente, vocês sabem Quer dizer, eu não sei se vocês sabem Porque eu não falei aqui no YouTube Mas eu pretendo sim Em breve gravar um vídeo sobre isso Para vocês também acompanharem Mas eu voltei a ser uma pessoa ativa fisicamente Eu voltei a praticar exercícios com frequência Com constância Que para mim é muito importante Eu realmente preciso pela minha saúde Física e mental também Então se você ainda não tem esse hábito Crie É o momento, gente A gente precisa sim cuidar da nossa saúde física Isso reflete fortemente na nossa saúde mental também Eu tenho feito meus exercícios em casa mesmo Comprei uma bicicleta de spinning E eu faço, gente Pelo menos quatro ou cinco vezes na semana E tem realmente mudado o meu corpo e a minha vida Eu me sinto muito mais disposta Eu me sinto, sabe? Outra pessoa Então se você ainda não implementou esse hábito Gente, não espere Não espere mais Comece hoje a cuidar da sua saúde Tanto física e mental Através dos exercícios físicos E aí? Quais desses hábitos você já aplicava na sua vida? Quais desses hábitos você quer começar a aplicar na sua vida? Eu espero que através desse vídeo Eu consiga te motivar de certa forma A ter uma vida melhor Esse é o meu objetivo aqui É trazer formas fáceis e práticas De você melhorar a sua vida Então se você gostou Deixa aqui o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com aquele amigo Com aquela amiga Que você acha que vai gostar desse assunto Muito obrigada por assistir até aqui Um beijo E até o próximo vídeo